Música Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira, 4 do 7, foram aprovados dois projetos de lei para simplificar a vida dos catarinenses. Um dos projetos de coautoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, prevê o parcelamento em até 48 meses para o imposto de transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, conhecido como ITCMD. Esse imposto tem um nomezinho complicado, ITCMD, e as pessoas só vão deparar com a importância dele num momento difícil da vida. Quando morre alguém, gera direito ou herança, aí incide esse imposto chamado ITCMD. E aí a pessoa vai descobrir que a alíquota de Santa Catarina é das mais caras do Brasil, 8%. Então a pessoa recebe um patrimônio e para regularizar esse patrimônio, tem que pagar 8% do valor do patrimônio para ter direito àquela propriedade. Os deputados não podem ter por sua iniciativa mexer nessa alíquota, que a gente pode mexer no parcelamento. E é isso que esse projeto propõe, aumentar dos atuais 12 meses de parcelamento para até 48 meses de parcelamento. É o máximo possível que o deputado pode alterar. Outro projeto de autoria da deputada Paulinha, do Podemos, obriga que as concessionárias de serviços de transporte hidroviário, fluvial ou lacustre, aceitem mais modalidades de pagamento além do dinheiro. O projeto foi relatado pelo deputado Márcio Machado, do PL, que deu para ser pela aprovação, alterando apenas questões de escrita no projeto. Nós estamos numa era do PIX, de cartão de crédito, de débito, e infelizmente ainda em Santa Catarina os ferribotes que façam o transporte de uma cidade para outra não estão recebendo, trazendo transtornos gigantescos. Então a partir dessa relatoria não vi nenhuma questão de inconstitucionalidade ou ilegalidade, pelo contrário, é um projeto meritório importante para Santa Catarina para que as pessoas possam pagar, porque ela tem o dinheiro, então ela vai pagar com o PIX ou o cartão e poder passar. De repente tem um desconforto gigantesco em balsas, em ferribotes, trazendo realmente um mal-estar para a comunidade, e Santa Catarina tem que ingressar numa modernidade e fazer valer a lei.